E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho de temperatura, tá? Esse é o primeiro item que a gente precisa configurar toda vez que a gente troca de material a nossa máquina, tá? A temperatura é fundamental para que você tenha uma peça com um bom aspecto e ela também é chave na questão da retração, para que você não tenha muitos fiatos aí durante a impressão. Outra coisa que acontece bastante com a temperatura é que se você estiver utilizando a temperatura errada, você vai ouvir aquele famoso tec, tec, tec na sua extrusora e você vai encontrar falhas ou excesso de material nas suas peças, tá? Então, toda vez que você vai trocar o material, mesmo que for do mesmo fabricante e tenha trocado só a cor, é interessante você fazer um testezinho de temperatura para saber qual é a temperatura ideal para aquele material que você está colocando na sua máquina, tá? É um teste que é rápido de ser feito e você não precisa se preocupar e falar assim, ah, vou gastar muito tempo, eu acho que eu já sei. Você nunca sabe se o material realmente foi produzido da mesma forma em todas as cores e todos os lotes, tá? Então, se você quer evitar problemas durante a impressão, descubra qual é a temperatura ideal. Qual é a temperatura ideal? É aquela que está recomendada na caixa do fabricante. Então, sempre vem na etiqueta, né? O mínimo de temperatura para a extrusão e o máximo de temperatura para a extrusão. É nesse range de temperatura que a gente vai ter que testar e verificar. Então, por exemplo, esse PLA, que é da Sunlu, ele está falando aqui que ele tem uma temperatura boa entre 200 e 230, tá? Então, eu tenho que fazer testes para verificar se essa variação, qual dessa variação é melhor. Eu sei que é um material silk, então eu quero um material brilhante e eu não quero que ele fique com aspecto estourado. Então, por exemplo, um material que eu coloco em baixa temperatura, a minha câmera não ajuda muito, mas você vai ver que a peça fica mais fosca, fica mais difícil de fazer a impressão, tá? Então, a extrusora tem que forçar mais, pode ser que dependendo do seu modelo você tenha o tec-tec. Quando eu acerto a temperatura, esse material fica bem brilhante e ele é fluido, né? Então, eu consigo fluir. Quando eu coloco um excesso de temperatura, esse material vai ficar cheio de bolhas. Ele vai ficar estranho, a gente consegue ouvir a extrusora fazendo estralas, parecendo pipoca quando o material está saindo pelo bico, tá? Então, como que a gente faz esse teste? Eu tenho duas formas de fazer. Eu posso vir aqui no meu Cruz Slicer e adicionar uma forma. Vou diminuir um pouquinho ela aqui, porque não precisa ser uma peça muito grande. Eu posso pôr aqui um box de 20 por 20, por 20, né? Então, toda a medida dele é 20 por 20. E aí, o que eu costumo fazer, tá? Eu imprimo esse box sem preenchimento e eu coloco aqui em 3 perímetros, tá? E faço o meu fatiamento. Então, ele vai gerar essa pecinha, vai fazer aqui o fatiamento, ó, 20 minutinhos ele imprimiu. Eu não posso esquecer que eu tenho que vir e colocar a temperatura que eu quero para o meu material. Lembra que aquele que eu mostrei da Solu é 200? Então, eu venho aqui e vou pedir que a primeira camada e as demais camadas saiam em 200 graus. Eu faço o fatiamento. E o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, eu crio uma pastinha. Teste de temperatura. E eu vou salvar esse G-Code com 200. Então, eu sei que esse cubinho que eu fiz está em 200 graus. O que que eu faço dali pra frente? Eu posso vir aqui agora e trocar essa temperatura por 205. Eu vou fatiar novamente. E aí, eu vou exportar e vou salvar ele aqui com 205. Então, eu já tenho dois testes pra executar. Posso ir lá agora, de novo, vir e trocar a temperatura na minha aba filamento pra 210. E falar que agora eu quero esse cubinho aqui em 210. E assim por diante, até chegar no limite do material que está sendo colocado lá pelo fabricante. Então, no meu caso aqui é de 200 a 230. Então, eu posso fazer. Vou fazer esses caras de 5 em 5. E aí, eu vou saber, no final da impressão, eu vou analisar qual deles teve o melhor aspecto visual. Pra eu escolher a temperatura correta. Beleza? Só que a pessoa vai falar assim, ah, poxa, eu vou ficar fazendo cubinho por cubinho, cubinho por cubinho. Isso aí pode ser chato. Vai demorar muito. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode facilitar a nossa vida fazendo o seguinte, ó. Eu vou colocar esse box novamente, tá? E eu vou colocar ele aqui, ó. Vou soltar a escala. Vou passar ele pra 100 milímetros. Beleza? Então, ele vai ter agora 10 centímetros. Como se tivessem 5 cubinhos um em cima do outro. Eu vou também definir a minha temperatura pra 230 graus. Beleza? Porque eu quero que essa peça comece a ser impressa no limite do que o fabricante tá me falando. Que é 230, então, tô colocando aqui 230. Lembra como que funciona aquela parte da gente trocar a cor do cruze? O que que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar aqui ele em 20. Que seria a altura do meu primeiro box. E vou deixar ele em primície 230. Eu vou clicar pro botão direito aqui no sinal de mais. E vou colocar um add custom decode. Então, eu vou pedir pra ele trocar a temperatura quando ele chegar em 20 milímetros. Então, eu vou pôr aqui, ó. M74. Que é o comando pra fazer a troca de temperatura. E eu vou pôr um S. Que é o valor da temperatura que eu quero. Então, eu quero que quando chegar em 20 milímetros, a minha extrusora vá pra 225 graus. E aí, ele vai fazer essa troca de temperatura. O que que eu vou fazer agora? Quando chegar lá em 40. Deixa eu pôr aqui em 40. Eu quero que ele vá pra outra temperatura. Então, eu vou colocar aqui o botão direito. Add custom decode. Vendo que ele já até guardou o último valor que eu usei. Então, eu só vou diminuir aqui, ó. Pra 220. Quando ele chegar em 60, eu vou pôr mais um. Eu vou pedir pra ele adicionar o meu output e eu vou pôr 215. Quando ele chegar em 80, eu vou pôr um pouquinho. E eu vou pedir pra que ele faça em 210. E aí, ele vai matar aqui de 230 até 210. Se eu não quisesse fazer 210, eu quero que aqui ele faça, por exemplo, a 200. Eu posso pegar o botão direito e falar, ó, 200. Eu posso também diminuir o espaço entre uma geometria e outra. E aí, ele vai fazer isso pra mim sozinho. Então, ele vai começar a imprimir essa peça em 230. Quando eu chegar na altura determinada, ele vai passar pra 225, depois 220 e 200. E aí, o que eu faço? No final da peça, deixo a impressora esfriar a mesa. Eu removo a peça da mesa e analiso. Qual dos trechos aqui teve a melhor aparência, a melhor visualização da qualidade da minha peça e a temperatura que eu escolho pro meu material. Beleza? Dessa forma, a gente consegue testar todas as temperaturas. Eu, uma única peça, eu não preciso ficar imprimindo várias pecinhas. Beleza? Se ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o G-code pra você colocar nas trocas que a gente mostrou, tá? O M104 pra você trocar a temperatura. Beleza?